Música Eu participo desse momento de um lançamento de três novas cultivares. É como um filho esperado, pode acreditar, né? É o Mitacoré, é o filho desejado, filho esperado. Aquele que veio e a competência de trazer materiais em rede com outros parceiros da pesquisa agrícola produziu resultados importantes, especialmente materiais tolerantes a doenças, brusone, e materiais que você pode tratar, fazer boas práticas na lavoura, porque vai combater o arroz vermelho. Ou seja, pode usar eventualmente herbicida, facilitando a vida do produtor. Três variedades novas de arroz, sendo que uma delas é uma variedade que tem uma perspectiva de altíssima produtividade, de puxar a produtividade do estado para cima, inclusive aumentar em até um milhão de toneladas a produção do estado, sem precisar aumentar a área. Música Essas cultivais nós julgamos que será de extrema importância para ser utilizadas nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul, porque duas delas, principalmente, elas vão contribuir para as áreas que têm problema de infestação com arroz vermelho. E o IRGA 429 também vai ser mais uma ferramenta, porque ela tem como os fortes, essa é uma característica dessa cultivar, e tendo como os fortes, lhe confere uma boa resistência ao acalmamento de plantas, que é extremamente importante para quem cultiva o sistema pré-germinado. Parabéns ao IRGA, parabéns ao governo gaúcho, por investir em ciência, investir em tecnologia, investir na investigação científica, na produção de novas soluções para o campo brasileiro. Música